bem vamos estar dando continuidade só que até pra gente diferenciar um pouco ao invés de abrir aquele mesmo projeto que eu tinha aqui na interface eu vou vir aqui em novo projeto ok eu tinha escolhido o first person ok perfeito tudo bem mas é o seguinte eu escolhi um aqui puzzle side scroller 2d side scroller eu escolhi esse 2d aqui olha só inclusive dá um preview isso que é legal lembra que eu tinha comentado que um é em perspectiva e o outro não esse aqui é aquele da bolinha que você controla a bolinha do seu subtract ball puzzle que é o de quebra-cabeça dinábica que eu vejo comentário que inclusive é usado até para fazer simulação de asa delta aviões etc e tal terceira pessoa esse que é o top down que eu tinha comentado não tinha clicado top down esse aqui é em perspectiva na realidade é uma visão que a gente chama de isométrica uma visão assim diagonal angular ok e aqui é um top down mais rente mesmo ok mesmo com projeção de sombra através da iluminação etc veículo simples realidade virtual né que tá super né forte vocês vão ver também alguns topos sobre a realidade virtual nesse módulo fundamental de largo design aqui pela camaleão e aqui já é a parte física né é legal porque engloba a questão de suspensão tração nas rodas é colisão entre outros fatores como o toque do motor é bem interessante mesmo arranque e tudo mais vou escolher aqui dois desses a desconto eu vou dar um ok aqui sempre para criar o projeto você tem que fazer o que? tem que escolher o local né então vamos lá olha só vou escolher aqui eu escolhi na realidade no primeiro projeto eu escolhi eu escolhi a pasta de uma aula né que até de certa forma pode se dizer tranquilamente que é um erro né não é interessante o fazer dessa forma então vem aqui cria a pasta por exemplo game2d opa aí sim faz sentido né se você já souber o jogo que tá fazendo o nome dele coloque o nome dele vou dar o ok ó fica aqui duas vezes prontinho e aí só comentar uma coisa com vocês tem a configuração com relação olha só que legal máxima qualidade né e a parte escalada 2d e 3d tá eu vou estar mostrando isso depois pra vocês mas aqui na prática quando você vai fazer jogos aí simplistas né até no estilo cartoon pra smartphone e tablet o mais legal é colocar mesmo essa opção aqui que você pode customizar a qualidade em 2d ou 3d exigir menos do hardware e não digo nem só do seu computador eu digo do dispositivo que vai estar rodando né e também em relação a parte de desktop ou pra console né desktop console aí abrange as plataformas né da sony da Microsoft plataformas aí com diferentes sistemas como macOS, Windows e Linux etc além é claro de mobile e tablet também tem aqui a opção tá então isso aqui são coisas que a gente vai explorar depois com o tempo mas o fato que eu escolhi aqui a opção 2d sai de escolha vou clicar aqui em criar projeto já escolhi a minha pasta tá bom o nome do projeto né vou jogar aqui exemplo 02 depois que pode escolher essas pastas tranquilamente tá bom olha só olha só já tô aqui né pronto pra você estar trabalhando aí vem a pergunta puxa vida a visão tá justamente quente a lateral né vou dar um play só pra que você veja claramente e aí e aí para baixo e a barra de espaço também para o lado ou coloque-se agora para cima estou mostrando isso aqui para você sempre que você quer rodar um jogo você está desenvolvendo aqui é no play eu estou com essa visão aqui configurada não é que eu estou trabalhando no modo 2D estou trabalhando no mesmo ambiente porém configurado para um jogo 2D só para deixar isso aqui bem claro e continuando aí você fala boa parte dessas ferramentas aqui morre para esse modo sim, alguma sim não é que você não possa utilizar a ferramenta 3D mas você vai ter aquela visão rente aquela visão lateral a iluminação vamos dizer assim ela já não vai ser tão evidente eu estou em 2D esse personagem aqui você pode não acreditar apesar de eu estou trabalhando no modo 2D ele é 3D então eu posso colocar 100 elementos aqui em 3D mas eu vou ter a visão de câmera em 2D só para deixar isso bem claro para vocês inclusive se você clicar aqui está mostrando aqui selecionar e transladar ou rotacionar elementos em 2D eu estou aqui eu estou aqui olha só estou conseguindo mover o objeto é só vir aqui ou pela ferramenta move só que qual a diferença dessa para essa só para deixar claro a ferramenta move é uma ferramenta para movimentar elementos no ambiente de desenvolvimento essa aqui é a convencional para elementos 3D tanto que eu estou aqui olha observa que ela está olha só ela está com essa opção deixa eu dar um zoom aqui para você dar zoom em e zoom out a parte de rolagem do meio do mouse você vai para frente você dá o zoom em e a parte de rolagem para trás você dá o zoom out observa aqui olha só eu tenho um eixo só passando o mouse você já verifique e consegue detectar que eu tenho um eixo z que é o eixo de profundidade tá então eu tenho x altura né y horizontal né x vertical y horizontal e z que é de profundidade só que como eu estou trabalhando com toda a panorâmica 2D eu tenho que utilizar para manipular qualquer elemento aqui ó selecting translator ou rotation objects em 2D ok então observa que morreu o eixo z morreu que é o eixo de profundidade tá então porque não há sentido manipular algo como se fosse em 3D se eu estou em um ambiente como se fosse 3D se eu estou em um ambiente 2D tá então só para deixar isso claro então você vê que automaticamente algumas coisas mudam mas eu estou na prática no mesmo dia no mesmo ambiente de trabalho só que alguns elementos são customizados são modificados na realidade algumas ferramentas aparecem novas né para que eu possa trabalhar aí focado com 2D tá então só para deixar isso bem claro para vocês tá você pode mudar de visualização apesar de estar no jogo 2D sim olha só eu tenho aqui as seguintes visualizações visualização de topo bottom 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 é rodapé é de baixo para cima tá até parece que não mudou nada dá para que era da lateral right pra onde é a lateral drafted a lateral direita left esquerda right direita front que é frontal ó inclusive esse ISSEC esse é esse cupinho aqui ó em alsosonar já que o prín warranty e ele dá até um pregeninho aqui muito legal é um personagem aqui queī hijos esse articula b boden Ou seja, visualização em linhas Como eu falei com algumas coisas, por exemplo Você nunca vai ouvir alguém falando da área de 3D Ou da área de games Pô, coloca a visualização em linha Isso não existe, é o wireframe W-I-R-A-F-R-A-M-E Wireframe Então, o que acontece? É claro, você pode mudar o tipo de visualização Aqui eu estou só mostrando o ângulo Por trás, o back Deixa eu botar aqui a visualização Para você pegar Poxa vida, botão direito do mouse Eu consigo mover a tela Sem mover os personagens Aparece até uma mãozinha Botão direito do mouse Olha só Sempre que você ver um joystick É o player Ou seja, o personagem que você vai ter controle Esse aqui não tem play de pronto Vocês vão querer fazer do zero Mas eu estou me focando nessas primeiras aulas E ensinar os elementos principais da interface E para que você não só se exentue E nem saiba manipular O nível possível Para poder dar o boot E iniciar o seu projeto E aí o que acontece? Você fala Ah, é legal Mas eu não quero visualizar em linha Qual o tipo de visualização que eu tenho? Se você já trabalha com um software 3D Você vai se formalizar um pouco Em alguns aspectos Você tem as formas de visualização Apagado, aceso Em linhas Que aqui temos, por exemplo, apagado Aí você fala Ah, não estou vendo diferença Por quê? Porque o game, no caso É o quê? É em 2D Então vamos, por exemplo Vamos colocar aqui A visualização perspectiva Na verdade não é perspectiva Como o módulo é 2D Eu vou, por exemplo, aqui Deixa eu dar um zoom É para você manipular aqui A tela também O botão direito do mouse Tá bom? Você pode manipular a tela Ó, ó O botão direito do mouse É só para você ver Que realmente Você que talvez já tenha trabalhado Com a Unity Vai até se formalizar Para você ver Que realmente Eu estou em um ambiente 2D Estou rotacionando O meu ambiente Com o botão direito do mouse E olha só Ele está mostrando Justamente que eu estou com Elementos 2D Com a exceção Do nosso personagenzinho Observe Aqui no canto Você tem uns 3 eixos Aqui no canto Inferir ao esquerdo Clicou também Com o botão esquerdo do mouse E eu rotacionou Eu consigo mover A visualização da tela No dos elementos Observe Seleciona Qualquer elemento E tricô Pressionou até agora F de faca Você consegue dar um zoom No elemento Tá? F Aqui é a câmera Que está linkada Ao player Pressionou o background F Olha só Tá bom? Para que você veja E F aqui novamente Tá? Então Olha só Relação lateral Perspectiva Quando você vai dar play O que acontece A visualização de câmera Tá? Quando você vai dar play Mesmo que esteja assim Conforme o desenvolvimento Não se preocupe Porque a visualização de câmera Eu vou dar play Ela vai fazer Como a câmera já está configurada Em 2D Vai acontecer Vai rodar Observe Viu? Por que isso? E quando eu cliquei em stop Ele voltou para a configuração inicial da câmera Por que? Porque o modo que eu escolhi Para trabalhar É o módulo 2D Tá bom? Você pode deixar isso bem claro Na próxima aula A gente vai tendo continuidade Ainda com esse modo 2D Para poder você Mostrar Outras ferramentas Com relação A essa parte de topo Que é a principal As ferramentas principais Para se manipular A no engine A da janela Né? Essa janela Que estamos trabalhando Bem como todas as outras Que ainda faltam Tá bom? Tá bom?